Música Mulheres quentes em som Eu sou a vida, é tudo o tipo, abrindo a mina, barulho sem estresse Tamo junto a várias meninas envolvidas, agitando o bagulho Pega minha frente, só uma nobreia no pente Bem alto o som vai pra mente Mulheres quentes em som Eu sou a vida, é tudo o tipo Música Mulheres quentes em som Música Mulheres quentes em som Sai da frente, exalma na barulpete Agora vou no meio do som, quem vai pra mente Leva a som, a risquete pra guiar Na hora que vai ter na cadeia do som é o que ele dá Adrenalina, barulho em pé a quente Como na Babilônia, a teu presente Decore, distraia, que louco vai te apalar Contra o lado da luna, a lente é só a rapa Mulheres quentes em som Mulheres quentes em som Mulheres quentes em som Cara pra cima, vira o jogo A vida ensina que o velho te faz Não vou grande o novo, os caminhos por onde eu ando Se a mulher errada, eu falo tudo de novo Caminhos loucos, adrenalina Aprendizado que a vida te ensina em tal Mulheres quentes em som Sua vida é tudo o tipo Mulheres quentes em som 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 Mulheres quentes em som